E aí pessoal, beleza? Seja bem-vinda a mais um vídeo gameplay Acabamos aqui com ganância, né? Agora vamos continuar aqui a nossa jornada Pessoal, aquele velho pedido de sempre, tá? Não deixe de dar um like aí no final do vídeo Você que não é inscrito, acione para saber de mais novidades e se inscreva também, ok? Vamos continuar aqui Vou invertir, né? Ao invés de eu pedir para vocês se inscreverem, eu vou pedir para vocês acionar o sininho Não tem como, né? Só eu mesmo Mas tudo bem, é efeito da jogabilidade É pessoal, eu vou deixar um comentário aqui no final do vídeo Tá? Na descrição do vídeo E... Fiquem ligadinhos, tá? Eu vou estar mostrando algumas promoções aí da Steam, tá ok? Quando a Steam tiver algumas promoções aí, semana da loucura, essas coisas, né? Quem é veterano já conhece Eu vou estar postando aqui uns vídeos para vocês ficarem sabendo, tá? Para vocês irem lá e comprar ou baixar jogo grátis, tá ok? Para experimentar aí durante alguns dias Vai lembrar também Que a Steam está disponibilizando o jogo aí, tá? Para quem quiser, está baixando de graça Que é o Just Dance, tá ok? O Just Dance 2017 Quem quiser baixar aí e experimentar, se não me engano, acho que 3 dias, tá? Corra que logo logo vai acabar, tá? Só 3 dias de experimentação Aí você experimenta lá Você vai dar para... Vai dar para você dançar Até o... O Limited, ok? É o... Pacote de 200 músicas, né? É... Anual... Perdão A Steam não Que é o Ubisoft disponibiliza, né? Que ela atualiza, né? Cada... Cada ano, tá ok? É... Olhem lá direitinho Lá que vai para todo Na descrição É... Se você quiser, eu vou deixar aí no... 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 V endings Esto no... Enchantando scenery você me leva a todos os melhores lugares Vamos levarar melhorAY não, pq mas sempre que se esqueça aliyor dito essa hora se vê pra ver Você quiser Aí Ninguém olha Obrigado. Prontinho pessoal, aqui nossa jornada já terminou aqui em cima, agora vamos descer aqui. O que você perguntaria disso? O que você perguntaria disso? Eu estou indo para perder seu tempo. Acho que não tem muito o que comprar não, só que eu já tenho, não sei se vale a pena comprar. Não estou mais mexendo com esses artefatos, por enquanto. Ai, sonhei sem querer, que lástima! Era isso aqui que ia para sonhar, mas tudo bem. Bom dia pessoal. Pra quem não sabia, o fogo era para isso aqui. Alguma coisa para lá? Acho que... Eu acho que não tem, né? Vamos continuar aqui. Ei pessoal, esse carnaval aí foi da hora, hein? Ganhou da hora. Vamos, vamos lá. Que empolgado, cara. Que empolgado! Eu vim de ali. Maravilha, belo truque, né pessoal? Não dá para acertar ali não. Vamos ter que dar a volta. Nos jogos anteriores eu consegui acertar ali. Mas esse aqui, se eu não aguentar a batalha, estou conseguindo acertar ali não. Não dá para 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 acertar ali não. Tchau, tchau. Beleza. Vamos ver pra onde aqui. Pra cá. Eita, o esparfuso dela aqui é terrível. Pra quem não sabia... Tinha um buraco por baixo da cachoeira e a entrada é por ali. Ok, tá ok, pessoal? Uma dica aí. Vamos pra cá. Opa! Vamos pra cá aí. Vamos pra cá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passamos o voo green. Agora pessoal, é o seguinte, a gente abre aqui, para tentar abrir mais caminho para nós, para chegarmos aqui mais rápido. Caso houver algum erro, e agora nós vamos por aqui. Vamos lá. 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 essa aranha é fogo se trai tanto aqui que eu até me perco acho que eu tenho que subir ali né ROIM ROG ROG Bastards never stood a chance, did they? Whom? Earthlings... ...of any species. If so, do it quietly. I don't think we're alone. It's dark now. 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 Tchau. 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 Deve ter que estar com negocio nada ali. Nossa. E cercaram mesmo. Tchau. 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 Quando eu preciso, o que eu posso funcionar, não funciona, esse é o problema Aqui é uma complicação danada, e ele tá na minha cola, tá doido pra namorar essa gata aqui Ah lá, tá caperando, espertinho, sabe que são mais que ele, você viu pessoal, ele deu a volta pra pegar a gente do outro lado Miserável, ô bichinho safado, sem vergonha, cachorro, sem vergonha, sai da cola Vem que vem, vem com todo amor e carinho, com batendo facão na mão, pra garantir que vai nos fazer em pedaços Legal hein, deixa eu preparar aqui a minha energia, porque senão tá difícil esse trem viu E eu não tô lembrando o botão que vai ter que apertar Legal Aham, aham, lembrei, bem na hora Pegamos ele Foi difícil, mas conseguimos Passar pro fogo, porque acho que o fogo é melhor aqui nessa área A eletricidade não cai muito bem aqui não Esses bichos tem uma alta resistência contra a eletricidade, que não é brincadeira Não vou poder ir muito longe Não vou poder ir muito longe É... Tá 있고요 É... Não... Oh não, esse bicho viram ou não? Eu me desorientei aqui, seria para onde eu vou, eu acho que é para cá, tudo eu acho, Esse momento inicial, não sei se era para cá, agora ele está falando que é para lá, esse mecanismo de busca aqui é tudo desorientado pessoal, nem ele mesmo sabe para onde eu tenho que ir, ah não, ele está voltando, por isso ele está mandando para a direita e para a esquerda, Lembrei por causa do vulgar ali atrás, acho que é para cá, é subindo mesmo, pessoal, é vertigem sabe? Só para dizer para você, vamos! 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 Meisa me. Vamos! 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 Para conseguir bater em um objeto, você precisa ganhar o dobro de fantasma, ou você matar um inimigo Se não me engano, cadê? Sol, não liga não, tá, se eu me perdi aqui, porque é complicadinho assim Mestre Vertalisman Nós estamos próximos, esta vez você assiste, você não fala Nossa, deixa aqui, é aqui mesmo, ali lá É isso aí pessoal, chegamos na preguiça ao nosso próximo boss Ele chegou toda raivosa Fantástico Sua dia de reivindicação está na mão, Sloth Você será julgada em combate, como todos os outros Mestre, por favor Você vai parecer que eu vou lutar com qualquer coisa, ou qualquer pessoa, em breve Você não tem escolha Tem sempre uma escolha, Mestre Eu escolho Não ser uma escolha Muito de desculpa Eu vou lutar com você, mas é muito desculpa Não se desculpa Você vai jogar sua parte bem em nós Moralidade é uma escolha Mas realmente, por que desculpa? É o Apocalipse Uau, eu estou completamente sobre isso Minha única preocupação É desculpa Isso parece familiar Você não está E então você pode ver que eu tenho uma escolha Minha única coisa Parece que você está fazendo uma escolha Minha única É tudo que eu moro Você deveria experimentá-lo Eu vou lutar com você, se você mora Se você apenas se desculpa Eu vou lutar Uma vez que o meu filho está morto Eu só espero que os outros Poderam mais de uma luta que você Deixem-se Se desculpa ou desculpa Não importa para mim Não importa para mim Você está entendendo Não você, caralho? A fortaleza disso Por que não me acompanhe? Me desculpa ou desculpa? Me desculpa e se desculpa O que não tem necessidade Eu espero que você Desculpa ou não Você vai desculpa ou não Desculpa ou não Você poderia abandonar é preguiçinha se vai apanhar agora porra tem um segredo quebrou o trono dele só se eu deixar você pegar minha cabecinha vem cá vem vem aqui ae 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 Você está me movendo! A gente está me movendo! A gente está me movendo! É isso! É isso! Excelentemente! Comitmund grãoscem OK! Você já está simp cat, mas conseguem tornar eu trところ para morir! É isso! Simpático! Simpático! O que é isso? Eu acho que é muito bom! Não podemos ir embora agora? Parabéns. Você deve estar tão convidados. Que mudança você acha que me matará? Nessa cruzada tristeza? Você está pedindo? Mantenha a dignidade. Suíte. Eu deixo os fãs me arremando com as mãos de anjos enquanto eu gostei de um dia. A dignidade é uma missão. Não é o equilíbrio que você achou. Você não está cansado? Sim. Mas mesmo a luta mais grúlante é menos cansada do que tomar nenhuma acção. A maior exercício que ele teve em um milenio. Não é. Eu soube. É horrível. Eu vou tentar essa amarela. Eu vou tentar essa amarela. Eu soube. Lembra aquele objeto que dava para pegar, que a gente vinha só do outro lado? Agora é possível Agora vamos queimar essas tegas arenhas para liberar o caminho Para a gente poder cruzar o caminho e não descer para o outro lado É isso aí É isso aí, pessoal vou ficando por aqui com mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir o canal E também os outros vídeos, não deixem também de se inscrever, você que não é escrito E acionar o sininho para não saber mais novidades E é isso aí pessoal, vou deixando um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo, tá ok? Vou deixando vocês com esse finalzinho aqui E depois encerraria o vídeo, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Scream, Horlissman.